Então, fala família do Caracolo GBR Família, hoje eu estou mostrando pra vocês aqui como você vai arrumar seu controle de Xbox gastando pouco, entendeu? Se o seu problema estiver no RB ou LB Família, recentemente eu comprei esse controle aqui usado, só que ele estava com um problema aqui no RB O botão está duro, mesmo que eu apertasse com muita força, não ia Então, eu descobri uma forma de resolver isso daí, pagando pouco e muito barato Tudo você vai precisar é comprar um botão novo, aqui ó E uma chave específica, infelizmente eu não tinha a chave em casa, eu tive que comprar a chave pra esse controle aqui Eu acho que se você, tipo, nunca desmontou esse controle, provavelmente você não vai ter a chave dele Que não é a chave Philips, nem Fenda É uma chave bem chatinha de encontrar E que bom que eu já achei um conjunto que vem os dois, entendeu? Então, eu achei muito barato aí Vou deixar um link na descrição pra quem tiver interesse aí Então, bora pro vídeo Ó, então família, pra você resolver o problema do seu controle, você vai ter que tirar essa pecinha aqui, ó Essa pecinha é de encaixe, entendeu? Então, você vai vir com alguma coisa fina, tipo Um cartão que você tem aí, ou uma palheta de violão Você vai vir e vai tirar essa peça Infelizmente, como eu tô segurando com a mão a câmera Eu vou ter que parar a gravação pra tirar essas duas peças Pra mostrar pra vocês, então bora lá Tem travinhas aqui, ó, tá vendo? Essas aqui são as travinhas, ó Então, tem que tomar cuidado pra você não arrebentar essas travinhas Ó, aí vai ter uma chave específica Deixa eu pegar ela aqui Ó, então família, eu vou tirar aqui essa parte aqui primeiro, ó Tirar as pilhas do controle E o controle tá funcionando, entendeu? Você só tá com problema no R1 Aqui, ó, ele tá com problema aqui, ó Você pode, ó Aqui faz barulho, ó, tá vendo? Aqui não, ó Tá duro Não faz nem movimento Então aqui, ó Você vai aqui, ó Com a chavinha, ó Só de você tá pagando bem pouquinho pra arrumar Isso aí é melhor do que tudo, né? Pronto, aqui já era Tirei aqui o parafuso, ó Vamos tirar o outro É essa chavinha que abre esse parafuso, aí, ó Deu pra focar bem, ó, tá vendo? Então você precisa dessa chavinha Tá solto Tá solto Ele não quer cair Não caiu Ó Tem cinco parafusinhos aqui Que você só precisa montar esses cinco parafusinhos, tá? Vai cair o outro Vamos fazer mais aqui, ó E, ó, você não precisa nem ser técnico pra arrumar isso, família Que é, tipo, só trocar um botão É muito simples A única coisa que você tem que tomar cuidado É na hora de arrancar aquela travinha ali Que eu mostrei no começo do vídeo Porque aquilo ali é um pouco mais difícil E tem que ser feito com mais cuidado Você quebrar aquelas travinhas ali, ferrou Pronto, ó Família, a parte de cima, ó Tá solto, ó Entendeu? Deixa eu tirar essas borrachinhas que eu coloquei aqui, ó Pronto, ó Agora sai de boa Saiu Você não precisa tirar da capinha branca Que tem embaixo Aí o que você vai fazer aqui, ó Tá vendo aqui, ó Vou ter que soltar essa pecinha aqui Então, é aqui, ó Ó, abre o flash aí pra eles verem Ó, vou marcar com a chavinha aqui, ó Ó, aqui, ó, família Tá vendo aqui que tem, tipo, uma pecinha Você vai levantar essas duas, ó Essa e essa, ó Tinha que ser feito com a espátula Ó, bem delicado Só que você tem que filmar aqui Ó Saiu, viu? Levantei os dois Agora, família, é o seguinte, ó Isso daqui Tá preso aqui do lado, ó Só que é foda que Minha câmera não é tão boa Eu vou tentar mostrar pra vocês, ó Deixa a espada fusilada aqui Da chave Pronto Ó, você enfia aqui do lado, ó E vai com delicadeza Não puxa com muita força, beleza? Ó, família Com a faquinha aqui, ó Você vai bem aqui do lado, ó Ó, e vai Assim, ó Vai tentar empurrar pro lado Pra ele sair, ó Entendeu? Aqui, ó Ó, você puxei Só empurrar pra frente Que ele tá solto aqui, ó Ó, tá solto Já, só que Aí, soltou Deixa eu soltar o outro lado Pronto Viu? Ó, então, família Com o botão novo aqui, ó O que vocês vão fazer? Ó, vocês vão entrar aqui do lado, ó Certo? Só que o certo seria Eu encaixar aqui primeiro Pronto, encaixou Só vim aqui, ó Do ladinho Dá um toquinho Deixa eu prender aqui do lado Pronto, ó Voltou Novo, ó Já era Foi estiloso também Agora é só nós remontar, entendeu? Essa outra peça aqui já era Ó, então, família Vocês vão colocar aqui, ó Vocês vão assim, ó Vocês vão dobrar assim, ó E aqui, ó É só Tá pertinho, ó Só fazer isso aqui, ó Pronto, encaixou Agora, família Agora é só montar Vamos lá, ó Colocar aqui a case do controle de volta, ó Esse problema vocês resolvem baratinho Vocês viram aí, ó Que era só trocar os botões, ó Voltou Tá certinho Só botar aqui primeiro esse parafuso aqui do meio, ó Pra case não sair Tá certinho, né? Foi Certo Agora o outro, onde que é? Aqui desse lado, ó Tem um aqui e outro aqui embaixo Ó, põe ele reto, ó Cadê o outro? Aqui Manteve ele reto Só ir parafusando Deixa eu ver se ele está certinho Ó Certinho E família Na hora que você for montar E ver que esses dois ganchos aqui não entrou aqui da pilha Você tem que se montar tudo E enfiar esses ganchos aqui certinho Senão a pilha não reconhece, tá? Eu, infelizmente, a primeira vez que fui montar Deixo isso daqui de fora Ele vai entrar assim Travou Foi Entra cá de novo Encosta aqui a ponta Travou Foi E entra com firmeza mesmo Entendeu? Não tem tanta Coisinha Vamos testar agora Ó, então família Estamos colocando as pilhas aqui de novo Para ver se o controle voltou ao normal Família Essa peça aqui quebra muito fácil Então eu recomendo que você compre Tipo umas três dela E deixe em casa, entendeu? Vocês viram aí que é muito fácil trocar Quebra, ó Essas daqui, ó Acho que não vai focar Aquelas pontas que eu mostrei na outra Que quebra Aí quebra O botão fica duro Não tem clique Ó, então família Aqui, ó Agora já tá funcionando R1 e L1, ó Aí, ó Viu? Funcionando normal, ó Então aí você consegue arrumar seu controle Gastando pouco Nem precisa levar pra técnico Só tendo a chavinha aí Compreendo a peça nova Já era Aí, ó Ó, família Dica extra aí Pra quem tem esses controles Família Não queira economizar, entendeu? Não tenta colar a peça, ó O primeiro dono Colou essa peça aqui E na hora de eu desmontar Foi um trabalho Que eu tive que até cortar Que eu fiquei uns 10 minutos Tentando tirar Porque o dono colou, ó Você pode ver aqui, ó Ó, deixa eu ver Aí, ó Tá com cola, ó Então ele tinha colado Aí na hora de eu tirar Nossa, foi um trabalho danado Entendeu? Então a dica que eu quero dar pra vocês É a dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte Não tente colar Não tente economizar Porque essa pecinha é barata Não é uma pecinha cara Se fosse ter cara Eu até entendi o primeiro dono Mas não A pecinha é barata Então nem precisava tentar colar Só me deu mais trabalho Ó, então família Se eu conseguir te ajudar Se eu conseguir te ajudar de alguma forma Não esquece A seu like Pra ajudar aqui o canal E se você gostou do canal Não esquece de se inscrever Que isso ajuda demais Eu continuar a trazer o vídeo pra vocês aí E se você conseguir Arrumar seu controle aqui Com as dicas do canal Não esquece aqui nos comentários E eu consegui arrumar meu controle Alguma coisa assim Se você ficou com dúvida Deixa nos comentários também Então o Brecha é até aqui Até a próxima Valeu